Confúcio tem uma frase que diz, é melhor acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. Diante os desenganos e as aflições da vida, de nada adianta amaldiçoarmos a situação que nos encontramos. A morbidez não treme diante o nosso praguejar, mas teme-se diante toda agonia e sofrimento, nos mantermos altivos, acendermos a chama da vida e não tentar apagá-la. E a chama da vida são as energias que estão o tempo todo à nossa volta. Não há exército mais poderoso que, diante as dificuldades, ter a coragem de recuar, mas nunca desistir da grande batalha final que nos fará vitoriosos. Problemas todos têm, isso não é consolo, mas isso nos coloca na agenda humana. Nos diz que, ao cairmos, temos sempre a possibilidade de nos levantarmos. As Extensões As Extensões As Extensões As Extensões O Tribunal As Ações As Extensão As Extensões A Paulinhas As Extensões As Extensões AWindal As Extensões Aceania A Questais A bereits A adventure PUL cottage O A س O que é isso?